Olá, minhas empreendedoras de sucesso, tudo bom com vocês? Esse vídeo hoje, especialmente para as empreendedoras, se você veio aqui nesse vídeo hoje através desse título é porque você é uma empreendedora e está passando por dificuldades nesse momento de crise. Eu sei, eu também passei, todo mundo passou, todo mundo que empreende vai passar por um momento difícil em alguma etapa da caminhada, isso é normal. Bom, mas nós fizemos esse vídeo hoje trazendo dicas para vocês sair do vermelho, dar um pontapé, continuar as vendas, porque desistir não é uma opção, desistir não é uma opção. Então bora lá, bora começar. Serão cinco dicas de como vender mesmo na crise, como se destacar nessa confusão toda e sair do vermelho. Então bora lá que todo mundo quer saber que dicas são essas, pelo amor de Deus, que dicas são essas? Então bora lá para a primeira dica. Fornecedor. Bom, esse é o primeiro de todos, o fornecedor. Se você está passando por um momento difícil, não está conseguindo vender, sua mercadoria está encalhada, dá uma reavaliada no seu fornecedor. Principalmente se você for uma empreendedora nova que está começando no mercado agora. Você tem que reavaliar o seu fornecedor. E para isso você tem que chamar os clientes que você já tem, os clientes antigos e fazer uma pesquisa de satisfação, de qualidade com eles. Para saber o porquê que eles deram essa sumida. Para saber se realmente há falta de dinheiro ou se é o seu produto que está com expectativa muito baixa e que não está atendendo, assim, as necessidades do seu cliente. Bom, reavalie isso. Se a resposta for negativa em relação ao seu produto, é hora de você trocar o seu fornecedor por um de maior qualidade. Um exemplo disso é que todos sabem que nós somos uma empresa de lingerie. Nós vendemos lingerie tanto no atacado quanto no varejo. Mas antes de ser uma empresa de atacado, ser uma marca registrada e fazer uma produção própria, nós somos representantes e tivemos fornecedores. E eu tive fornecedores ruins. Eu não precisei nem ir até o meu cliente para saber que o fornecedor é ruim. Eu mesma peguei e vesti algumas peças, usava, tirava para mim para avaliar. E realmente eu vi que ali não dava para ser meu fornecedor porque a qualidade era muito baixa, não vestia bem, material ruim, pobre. Então eu fui começando a descartar aquele fornecedor. O que eu fiz para tirar aquele fornecedor e substituir por um novo? É lógico que eu não vou pegar as peças e tacar fogo, né? Foi meu dinheiro. Coloquei aquelas peças na promoção, fui liquidando elas um preço bem em conta mesmo, de tal forma que eu não fiquei no prejuízo. Eu ainda tive um lucro, mas um lucro bem pequeno para queimar aquelas peças ruins e já avisando que estava trocando de fornecedor e fiz um re-marketing para avisar o meu cliente que naquelas lá não viriam mais. Depois que eu troquei de fornecedor, eu fiz uma campanhazinha ali no meu Instagram mesmo, no meu website, para deixar claro para o cliente que estavam vindo peças novas. Fiz eu mesma vestir as peças, fiz propaganda eu mesma. E fechei com algumas influências daqui da área também que tem um custo-benefício bacana que me trouxe resultado. Então essa é a primeira coisa que você tem que reavaliar nos seus produtos. Se o seu produto está ok, se ele está bom, com essa dificuldade que está para ganhar o dinheiro, ela vai pensar bem onde ela vai pôr o dinheiro dela. Ela não vai pôr o dinheiro dela em uma peça ruim para depois ela ter prejuízo. Gastou dinheiro com uma peça ruim, foi um pouco mais barato, ok, mas aquela peça não durou, foi para o lixo rápido, então é prejuízo. Reavaliar seu fornecedor é a primeira coisa. Segunda, segunda dica muito importante também, se você trabalha com Instagram, se você tem um Instagram, se você tem um website, você tem que reavaliar suas fotos. Porque às vezes a foto e a estética ali da sua página não está legal. E se não estiver legal, não vai vender, gente. A pessoa, para comprar, ela tem que sentir muita firmeza naquele produto, ainda mais para uma venda online. Então seria bom, se você não tem condição de pagar um fotógrafo profissional para ir no estúdio, tarará, e modelo, não tem problema, amiga. Faz com o que você tem. Aqui no YouTube, no Instagram, tem muitas páginas dedicadas a ensinar a fotografar o produto, seja qual for o seu produto. Pega um celular, e não precisa ser o celular top do momento, mais caro, da melhor câmera, 50 câmeras, não, não precisa. O seu próprio celular, no YouTube, tem também vídeos de como configurar a câmera do seu celular. Isso mesmo, a câmera que você tem aí no seu próprio celular, você consegue configurar ela para conseguir uma maior qualidade de imagem, a posição das luzes, o fundo, o que usar no cenário, para não ficar um cenário poluído, ficar um cenário bacana. Tem muitas dicas, gente. Tem muitas dicas aqui no YouTube mesmo, gratuitas. É só dar uma olhadinha, eu vou deixar uns links de outros vídeos aqui, de outros canais, ensinando a fotografar. Eu mesma peguei essas dicas lá, e assim, ajudou muito, ajuda muito. Faz toda a diferença, tá? Você, às vezes, compra de um fornecedor, você vai lá, tira um print da foto do fornecedor, põe na sua página, fica aquela coisa tremida, não conversa, porque você tem vários fornecedores, as fotos são diferentes de cada um. Então, assim, já dá aquela estética horrorosa na sua página. Então, vai lá, dá uma reavaliada. Agora, a terceira dica, gente. Essa terceira dica é importantíssima, e eu quero que vocês prestem atenção, anotem. Ela é super importante. Nessa época de crise, pandemia, recessão, crise na China, e Lula, Bolsonaro, muita coisa. Muita coisa, meninas. Tem muita informação, o povo tá, assim, com medo. O que eu faço, não faço. O que eu não faço, não faço, eu vou comprar nada. É fazer parcerias com outras empresas que vendam também, outras lojas. Tem produtos que conversam com o seu segmento e que não sejam a mesma coisa que você vende. Isso é super importante, meninas. Às vezes, eu não entendo em muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vendem algum produto ali e não ajudam o coleguinha, a coleguinha. Ai, não vou seguir a loja da coleguinha, não vou curtir a foto da coleguinha. A coleguinha vai crescer ou não. Sendo que nem é sua concorrente, a coleguinha vende uma coisa que você nem vende. O porquê dessa mente fechada, dessa bobagem de competição entre si, entre mulheres, se você nem é concorrente dela. Meu Deus! Olha, um exemplo disso, eu tenho aqui a elegância. Tá até aqui, ó. Deixei bem destacada, porque ela é minha parceira aqui. Ela não vende lingerie. O que que eu faço com a elegância? Eu me dá umas peças suas, que eu vou fazer um Reels aqui, usando o nosso cropped, usando o nosso body, e as suas peças. E aí, a gente já faz um bem casado. Na sua página, você divulga as minhas, e na minha página, eu tô divulgando suas roupas. A cliente, às vezes, chega lá na elegância pra comprar a roupa. Ela vê a Eva lá, leva uma Eva. Às vezes, a cliente vem na Eva pra comprar uma lingerie, ela vê o Reels com a roupa da elegância, ela fala, hum, vou levar, vou levar essa roupa aí, que combinou com esse cropped. Eu vou querer isso tudo que tá no vídeo. Eu quero o conjunto de calcinha e sutiã, e quero também essas peças aí de roupa. Como é que eu faço? Eu já entro em contato com a elegância e falo, amiga, ela tá querendo essa peça aí. E aí, uma ajuda a outra. Tem necessidade de elegância, ficar com invejinha e não curtir as fotos da Eva? Não. Elegância vai querer fazer uma parceria com a Eva, isso é bom pra ela, isso é bom pra mim, isso é bom pra todo mundo. E assim a gente vende, assim a gente sai da crise. Outra coisa, não vende sex shop. Tem uma amiga que vende sex shop. Chegou uma data comemorativa que vende muita lingerie e muito sex shop, todo mundo sabe que é o dia dos namorados, a gente vai lá e faz um combo, monta um kit, coloca a lingerie, coloca o sex shop, embrulha bonitinho, põe um laço e vende. O sex shop da coleguinha, a lingerie da Eva. A coleguinha faz a propaganda lá da Eva, eu faço a propaganda aqui do sex shop, vendeu a Eva e o sex shop junto, e aí vem dinheiro pro meu bolso, vai dinheiro pro bolso da coleguinha. A cliente da coleguinha ia comprar só o sex shop. Ela viu a foto lá, gostou da lingerie, falou, não, vou levar a lingerie também. Aí já pega a lingerie e o sex shop. Veio aqui comprar só a lingerie, viu o sex shop, leva o sex shop também. É assim, parceria, vamos nos unir pra poder sair dessa crise, ok? E super conversa, ninguém atrapalha ninguém, todo mundo se ajuda, e assim a gente vai longe. Se você é uma loja de roupa, tem aí, você pode fazer parceria com loja de sapato, loja de bolso, loja de acessório, loja de lingerie, por aí vai. Você é uma loja de vender capinha de celular, faz parceria com alguém que vende o celular. Procure alguém que tem um segmento que te completa e faz uma parceria ali, o fulano foi na loja lá pra comprar não sei o que, viu sua peça porque fulano tá fazendo a propaganda da sua peça, leva sua peça junto. E é assim que nós temos que fazer pra sair dessa crise, pra conseguir combater a recessão e vender. Ok, meninas? Deu pra entender essa terceira aí? Fica esperta, gente. Fica esperta, não sejamos egoístas. Vamos nos ajudar que vai dar tudo certo. Agora vamos para a quarta dica. Bom, a quarta dica é esteja ativa nas redes sociais. Quem não é visto não é lembrado. Se você não for vista, você não vai ser lembrada. Você vai ser a última opção de compra de uma cliente. Ela vai comprar de quem tá lá martelando na cabeça dela o tempo inteiro. Oi, fulano, eu tô aqui. Igual nos stories. Ei, meninas, tudo bom? É assim, entendeu? Aparecendo pros clientes, mostrando seu trabalho, não tem vergonha. Fotografe, igual eu falei na primeira dica. Fotografe, faça reels. Que vergonha o quê? Minha filha, vergonha é roubar, vergonha é falir, tá bom? Vergonha é falir. Vender nunca é vergonha. Beleza? Então apareça, faça reels, faça tiktok, faça no Snapchat e por aí vai. Bom, se vocês ouvirem um batuque, aí é meu vizinho que em plena quarta-feira, meio-dia, tá em casa ouvindo música. Meu Deus, que inveja. E vocês me desculpem, meus vizinhos, são muito animados. A quinta dica, essa quinta dica vai mais de bônus pra quem tem loja física. Você tem uma loja física, não tá vendendo. Amiga, você tem uma loja física, você tem uma vitrine. Dependendo do ponto que você tá, tá passando gente o tempo inteiro na frente da sua loja. E por que você não tá vendendo? Sua vitrine tá uma merda. Vou te falar que tá uma merda. Porque se ninguém tá entrando na sua loja, sua vitrine tá uma merda. Então você tem que mudar essa vitrine. Porque, minha amiga, meu sonho é ter uma loja física. Mas o dia que eu tiver uma loja física, eu vou fazer uma live ao vivo aqui pra vocês verem o que que é uma vitrine. Vitrine, gente. Eu compro pela vitrine. Eu sou aquele ser humano que tá passando na rua, olha pra vitrine e se apaixona com a vitrine e fala eu preciso daquela roupa. Eu nem preciso, mas eu falo eu preciso. Porque a vitrinista da loja, ela deu um show. A vitrine ficou impecável. Eu me imaginei naquela roupa. Eu nem tô no peso ideal pra aquela roupa, mas eu me imaginei naquela roupa maravilhosa. E eu falei eu vou entrar lá e vou levar essa roupa. E eu entro, eu levo a roupa, eu levo uma bolsa pra combinar, eu levo um sapato e por aí vai. Então, amiga, dá um close na sua vitrine. Tem muitos vídeos no YouTube, tem muitas vitrines, pesquisa no Google, dá seu jeito, mas arruma a sua vitrine aí que você tem que investir um pouco mais. Arruma a sua vitrine que ela, ela que chama o cliente pra sua loja. Você tem um manequim lá assim, ó, triste, deprimido. Você tem um manequim lá triste na sua vitrine, uma coisa, tá chorando o manequim. Ninguém vai, a pessoa vai olhar e vai falar meu Deus, eu não vou entrar ali, não vou entrar triste, vou sair com depressão. Não entra naquela loja. Seu manequim tem que ser aquele assim, ó, alegre, entendeu? Que mostra assim, ó, poderosa. Que a pessoa vai, eu levo e falo, uau, eu preciso daquela roupa, eu preciso ser aquele manequim, eu preciso ser feliz que nem aquele manequim é. tá bom? Outra coisa, use cores, use plantas, use, use a criatividade, meu amor. Se você não é boa pra isso, pra montar vitrine, tem como salvar ainda. Tem, tem salvar, tem esperança. Porque existem pessoas qualificadas pra trabalhar na sua vitrine, tem profissionais pra isso, então se você não tá bem, procure. Ou procure aqui no YouTube mesmo, gente, pessoas ensinando. Tem, eu sei que tem, vou procurar, vou deixar um link aqui, porque eu quero ajudar, tá bom? Essa foi a quinta dica, né, vitrine, eu vou dar mais uma dica de gruja aqui. Brindes, meu amor, brindes, tá bom? Dê brindes, peça chamariz, o que que é uma peça chamariz? É aquela peça que não vende de jeito nenhum, que tá encalhada há anos, você já tentou de tudo, desconto, comprei um leve dois, então dê ela de brinde. Essa peça aqui, se você gastar tanto na minha loja, essa peça aqui vai tá de brinde. E mostra a peça, faz o vídeo dela pra pessoa interessar pela peça e falar, não, compensa, eu vou comprar e vou levar essa peça ali de graça, vai dar bom pra mim, entendeu? Ou um brinde, uma caneca com chocolate, um combo, alguma coisa, pra essa pessoa se interessar no produto, porque nesses tempos difíceis, que tá complicado vender, você tem que se destacar, você tem que fazer alguma coisa diferente, pro seu cliente falar, não, vale a pena comprar ali, vou comprar, entendeu? Porque senão ela vai olhar em outro lugar, ela vai lá na vitrine bonita, porque tá um absurdo de caro, a peça às vezes é a mesma que você tem, mas ela vai na vitrine bonita. Você tem que fazer tudo isso que eu falei, se nada disso der certo, você coloca um brinde, coloca uma peça pra ir junto de graça, porque às vezes eu acho que só o desconto, ah, 10%, 20%, às vezes a pessoa não entende. Sério, gente, eu já percebi isso, a pessoa não é muito do desconto, ela vê, o que que eu vou ganhar com isso? Afinal, que dá pra fazer qualquer segmento que você for, dá pra fazer. Bom, essas foram as dicas de hoje, como você vender mesmo na crise, sigam elas, façam a passo na ordem que eu passei, porque a ordem conta muito, e enfim, deixa o like, curte, compartilha, isso é muito importante pra nós, porque nós queremos ver todas as mulheres bem-sucedidas, você com o seu empreendimento dando certo, você feliz, porque tá vendendo, não triste, deprimida, porque sua loja não vende, só tá no prejuízo, ok? Enfim, voltar pra CLT não é opção, você já tem um negócio, então segue essas dicas e arrasa, arrasa, menina. Ó, eu vou deixar aqui também o link de outros vídeos, nós temos vários outros vídeos nesse canal, sempre voltados pro empreendedorismo feminino, e pra mulheres, né, assuntos femininos, super importantes, super relevantes, então fica com a gente, se inscreve, e nos acompanhe. Um beijo muito grande, muito obrigada por ter visto nosso vídeo até aqui, eu vejo vocês no próximo.